Estreia hoje no cinema, o documentário Oceanos, dos diretores franceses Jacques Perrin e Jacques Luzot. O filme mostra a vida no fundo do mar para conscientizar sobre a iminente ameaça de extinção desta biodiversidade. A repórter Adriana Couto foi ver antes e levou uma convidada especial para comentar as belas imagens do longa. A gente agora vai mergulhar no universo misterioso dos oceanos, né, Sônia? Tem gente que gosta de ir ao cinema sozinho. A gente do Metrópolis prefere sempre ir bem acompanhado. Então hoje, a artista plástica e videomaker Sônia Guggesberg vai estar com a gente para assistir um filme que tem tudo a ver com o trabalho dela. A água faz parte da minha vida de uma maneira intensa, desde sempre. E apresentei trabalhos sobre isso. O primeiro foi a Nascente mesmo, foi uma projeção no fundo do copo do Banco do Brasil. Todo aquele movimento da areia junto com a água que a Nascente provoca tem um aspecto lúdico muito forte, quase hipnótico. Sônia trabalhou com a água em muitas obras, como o Buraco, que está em cartaz na exposição Água na Oca, no Parque do Ibirapuera. Será que esse filme hoje também vai servir um pouco de base, de informação para o seu trabalho? Você deve visitar muitos aquários, muitas... gosta de mar, sim? Eu gosto de ver, sim. Eu gosto de ver. Eu acho que sempre apresento movimentos novos. O que chamou mais atenção no filme Oceãs? Me chamou muita atenção a questão que eles mostram nos animais, na vida, na natureza, que eu acho que fica esquecido no universo urbano, que é a alegria de estar viva. O filme tem uma preocupação de conscientização ambiental. No seu trabalho, tem essa preocupação? Eu acho que a conscientização ambiental que eu busco é mais em relação ao próprio ser humano, as perdas que ele está tendo, da liberdade, do próprio enredamento, desse confinamento que a gente vive no universo urbano e a ausência de consciência em relação a isso. Conhecer um pouco o trabalho, a Sônia vai mostrar isso para a gente de forma diferente. A obra Fundo está instalada no Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos. Sônia usa fotografias e transparências para deixar o visitante imerso na instalação. Você partiu de que ideia para montar essa instalação? Olha, essa instalação continua fazendo parte do meu projeto Imobilidade, que mostra situações humanas em confinamento. Então, aqui você tem os seres humanos colocados no fundo da piscina, que, teoricamente, eles estão um plano abaixo da gente, que eu acho que a gente vive no confinamento urbano mesmo. Então, aqui você usa a ambiência da água, mas com o propósito de mostrar, de enfatizar essas questões. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL